Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abração especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil, mete aí um like e se inscreva no canal e hoje tô passando aqui pra falar com vocês sobre um assunto mega, ultra importante. Primeiramente, antes de tudo, né, a gente mostrou no vídeo passado em relação a doação de um filhote mas é igual respondendo em comentário, teve algumas pessoas que às vezes cobram, falam algumas coisas e não sabem realmente como funciona algumas questões, né, tem gente que quer adotar um cachorro, mas nem todo mundo quer ficar aparecendo em vídeo ou entrando em estirando foto, esse tipo de coisa a pessoa quer adotar o cachorro e quer criar, nem todo mundo quer ficar aqui aparecendo no canal, né, não é o caso do vídeo passado no vídeo passado eu tava testando a câmera, coloquei no carro e fui filmando e fui batendo papo, conversando com o pessoal mas na realidade eu não ia nem filmar o percurso, nem nada, eu só tava testando a câmera mesmo, testando a bateria como eu tinha falado no outro vídeo que eu ia testar a bateria. Então, quem acompanha o canal, quem entende, sabe muito bem que já tem muito tempo que a gente tá falando aqui em relação a essa questão dessa qualidade que vocês estão vendo aqui tá gostando da qualidade? O que vocês acharam da qualidade? Bacana? Gostou, deixa o like, pois isso é muito importante quem não sabe o que é like é o joinha, tem embaixo o joinha, clica no joinha pra poder tá fortalecendo e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque agora a gente tá numa fase que a gente pode conseguir algumas coisas que a gente tanto queria. Amanhã mesmo tem mais algumas coisas que eu tenho que resolver é bastante coisa, né? E aqui na cidade também, não é bem na cidade, é próximo da cidade Tem uma pessoa que eu fiquei sabendo agora recente, que ela cria, gente, mais de 30 cães resgatados aqui próximo de Francisco Sá. E infelizmente, a pessoa que cuida, cara, ela cuida dos animais mas tá precisando de cuidado. Infelizmente, ela tem problema de saúde, faz tratamento, né? E mesmo assim, ela cuida de muitos cães. Então, pra poder cuidar desses animais, segundo informações cães, cuida com angu, carne, esse tipo de coisa, porque são muitos cães. Não tem como comprar ração pra todos sempre. Então, tem que interar com a questão dessa alimentação. E aí que tá uma certa questão, né? Tem muita gente que infelizmente abandona o cachorro e quando fala assim, ó, cães de rua, cães abandonados muitas pessoas têm uma visão de um tipo de cachorro quando a gente fala cachorro de rua, né? Qual é essa visão? É um cachorro feio, um cachorro sujo, um cachorro com carrapato, um cachorro com pulga um cachorro com TVT, ou não é uma cachorra com TVT, cachorro fedorento, de qualquer jeito, né? Cachorro magro, esse tipo de coisa. Mas nem todo cachorro de rua é assim. Tem muito cachorro de rua aí que é mais bonito e muito mais bem cuidado do que muito cachorro que tá dentro da casa de algumas pessoas. O abandono de cães, ele não acontece apenas na rua. Tem gente que abandona os seus cães dentro de casa. Abandona ali, ó, amarrado numa corrente, deixa o cachorro lá, muitas vezes pegando sol, às vezes ali sem água, sem comida. Então é difícil, né? Esse é o abandono dentro de casa. E às vezes fica solto mesmo, comendo resto de comida de qualquer jeito, e vai levando o cachorro daquele jeito, cuida de qualquer jeito, se der pulga, deu, se der carrapateu e vai indo. E o pior é que esses aí sofrem mais do que os que estão na rua. Sofrem mais. Porque na rua o povo vê e tem a possibilidade e chance de alguém pegar, levar numa clínica, cuidar, ou até mesmo achar um lar pra ele. Então esses que estão dentro das casas, muitos abandonados dentro das próprias casas, esses não têm essa chance. Então quer dizer que as pessoas têm que pegar os cachorros e soltar na rua? Óbvio que não. A pessoa tem que cuidar bem. Se a pessoa não tem condição de cuidar bem, divulga, põe na internet. Mesmo que tenha algumas pessoas que falam asneira, igual agora mesmo como eu tô entrando aí nessa questão, tem gente que acha que a gente entra, igual no meu caso, é bem diferente de muitos. Eu vou te falar a verdade, que se fosse algo fácil, já teria outro nesse lugar, já trabalhando nisso, ativamente, já há muito tempo. Mas por que que não tem? Porque é uma questão, gente, que requer muito recurso financeiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Requer muito recurso financeiro. A partir do momento que você fala que vai, por exemplo, tirar cachorro da rua, que vai ajudar, isso, aquilo, aquilo outro, pra quem tá de fora, ele imagina o quê? Que você tirou o cão da rua e resolveu o problema. Você resolveu o problema do cão na rua. E você automaticamente vai ter que resolver o problema do próprio cachorro. Onde ele vai ficar? Como vai ser o cuidado? Como vai ser ele com os outros cães? Onde vai ficar? Tem que levar pra castrar. Será que vai conseguir de graça? Será que vai conseguir pago? Como que vai ser tudo isso? Tem doença? Não tem. Como é que tá a saúde? Precisa fazer exame? Precisa? Tem alguns sintomas? Vamos fazer, não é? Então beleza, leva a fazer. Quanto que ficou? Ficou pro X. X, transporte. X, diária. X, aí vem aí os remédios. Então tipo assim, tem gente que não vê nada disso. E além disso tudo, tem outro problema também que é muito importante. Que é a questão dos cães que são agressivos. Aconteceu agora mesmo, recente, também mais um problema. Com aquele cão que a gente divulgou aqui um tempo atrás, gente. Esse cachorro, se não for engano, já tem um tempinho. Se não for engano, ele foi abandonado na rua e deixaram ele amarrado. Era um pit monster, né? O pessoal falou pit bull, mas é um pit monster. E trouxeram esse cão de outro estado aqui pra nossa cidade. Pra poder fazer uma doação, porque apareceu uma pessoa querendo, né? Aí eu não me recordo, me desculpa aí, mas não me recordo se foi Rio de Janeiro ou foi São Paulo. Foi um desses dois lugares. Quem lembra, comenta aí. E quem trouxe, olha só o que aconteceu. Parabéns pra você que doou. Até então, o cachorro tava indo muito bem. Tava dando super certo. As coisas estavam fluindo naturalmente. Mas teve um problema, gente. E esse problema é um problema sério que aconteceu com esse cão. Primeiramente, se esse cachorro tava na rua amarrado, possivelmente ele fez algo para o tutor fazer isso. Ou então, o tutor não quis mais, simplesmente amarrou e foi embora. Mas ninguém sabe realmente ali o que levou o real fato. Ele foi abandonado porque realmente o dono não queria e simplesmente abandonou. Ou esse cachorro causou algum problema e acabou sendo abandonado por causa disso. O que será que aconteceu pra esse cão ir pra rua? Então, muitas vezes a gente não sabe. Então, muitas vezes você adota um animal, leva pra sua casa, cuida. E o cachorro não tem problema nenhum. Às vezes nem saúde, cara. Você vai fazer exame no cachorro e o cachorro tá 100%. Então, por que o cachorro tava na rua? Ninguém sabe. Mas pode ser um cão que ele tinha um certo grau de periculosidade com outros animais e não deu certo na casa e a pessoa fez isso. Ou então a pessoa ficou desempregada, não tinha como cuidar e fez isso. Então a pessoa ia morar em outra casa, tipo apartamento, não dava pra levar o cachorro às vezes e tal. Às vezes lá o síndico não permitia alguma coisa. Não sei. Algo, com certeza, ali aconteceu pra esse cão ir na rua. Ficar ali amarrado na rua. Foi pra rua, né? O que que acontece aí? Pegaram o cachorro, resgataram o cachorro, mostraram como que era o cão e colocaram pra adoção. Aí apareceu gente aqui da minha cidade querendo o cachorro. Só que quando chegou aqui o moço não entrou em contato comigo na hora, falando que o pessoal tava aí pra mim ir lá. Que eu queria ir lá ver o cachorro e tal, conversar com o pessoal. Mas não deu, não deu. Beleza, tranquilo, passou o tempo, passou o tempo e o pessoal ficou com o cão. Aí agora, eu fui no monstro de volteira, que eu voltei e eu vi uma mensagem no Whatsapp de um outro moço que já adotou o cachorro comigo, né? E ele comentando em relação a esse cachorro que foi adotado. E o que que acontece, gente? Acontece que infelizmente, pelo visto, o cachorro tava de boa, tava tranquilo. E agora, o cachorro começou a apresentar um lado agressivo. E ele me relatou, até mesmo, que o cachorro até tentou morder o filho dele. Aí é difícil, né? E pelo visto, também, avançou-lhe outros cães. Mas é difícil ainda, aí complicou a situação. Então, gente, tá complicado. Deixa eu ver se eu acho que, em relação ao áudio que ele me mandou aqui... Deixa eu ver se é esse aqui, pera aí só um momento. Aqui é chá, vamos falar assim, moço, que o cachorro que veio de Rio de Janeiro... Moço, o cachorro tão umas duas semanas pra cá, pensando no cachorro que tá... Tá ruim pra mexer com ele, moço, ele... Se ele precisa fazer alguma coisa com ele, essa semana... Essa semana, ele... Ele tava lá no pátio lá, foi um negócio de uma roeira lá. Moço, eu quebrou a corrente, quebrou... Já tava no peixe por dela com ele. Moço, se eu não tivesse lá, ele tinha machado, ele tinha fechado, é junina. Moço, que o cachorro tem possível demais, eu preciso trazer junina aqui pra casa e o outro cachorro meu. Isso não, que em casa. Porque o cachorro ninguém vai ficar com o cachorro, não. Acho que pensa no cachorro. E agora, gente, e agora? O cachorro veio de outro estado, tava indo até bem. E infelizmente, o cachorro, ele agora mudou muito. E inclusive, esse moço que tá com ele aí, né, é o mesmo que adotou junina, né? Vocês viram lá, junina com outro cachorro brincando lá e tal, né? Junina é aquele cachorro de boa, sem problema nenhum. Só que esse cão, pelo visto, foi pra lá, mas ele ficava, pelo visto, em outro lugar. E ele foi desenvolvendo uma agressividade. Eles tiveram que tirar os outros cães de lá e ele levou pra casa, né? E se o cachorro tivesse soltado lá na hora que até mesmo junina tivesse lá, poderia ter mordido junina. Aí ia ser complicado. E agora, pelo visto, o cachorro tá lá sozinho. E ele teve que amarrar o cachorro, senão o cachorro mordia os outros. Agora tá vendo o que ele faz pra poder tá fazendo manejo. Porque ele tira o cachorro, põe no canto, põe no outro e faz manejo com o animal. Aí eu tava me explicando que lá na hora que o cachorro fica um lugar grande. Porém, tem hora que ele tem que fazer limpeza, né? Vai limpar, vai colher fezes e tal, vai fazer a higiene. Mas aí o cachorro, ele não aceita obedecer mais. O cachorro tá fazendo o que ele quer. E o mais complicado foi essa questão que comentou que o cachorro quis morder o filho dele. Caramba, velho. Meu pai do céu. Olha o problema. Olha o problema. Então, o que acontece? Esse aí é o tipo de caso que é um cachorro que não pode passar pra qualquer um. Tem que saber pra onde que vai. Esse cachorro, realmente, ele tem que passar por um manejo. E aí entra numa classificação que eu vou explicar pra vocês aqui. Vou tocar nesse assunto. Principalmente você que tá acompanhando, que é aqui de Francisco Sá, que é aqui da nossa cidade. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa, ó, pra ficar bem claro em relação a algumas coisas. Eu já expliquei aqui agora, em relação a questão do abandono. Nem sempre é na rua. Muitas vezes o abandono começa dentro de casa, não é? Então, esse é um problema sério. É mais sério do que os cachorros que tá na rua. Porque o cachorro que tá na rua, você pelo menos vê, né? Você pode tentar pegar e doar pra alguém. Mas quando é abandonado dentro de casa, ninguém consegue fazer nada. Entendeu? Então, não é fácil a situação. Então, é bem mais complicado. E quando se trata de um cão que veio de outro estado, foi recolhido da rua e ninguém sabe o histórico dele. E agora ele tá apresentando esse comportamento. E aí? E aí que é uma caixinha de surpresa. Porque ninguém sabe realmente o porquê que ele tava na rua. E como que esse pessoal vai fazer agora com esse cachorro lá? Tá num pátio grande e se vacilar, o bicho pega. E aí? Como é que vai fazer agora com o cachorro? O pessoal sair lá de outro estado pra vir buscar o cachorro de novo e levar. Com certeza não dá pra eles fazerem isso. Não dá. Então o cachorro vai ter que ir pra casa de alguém que vai entender, vai cuidar bem. Mas essa questão desse comportamento é perigoso. Não é pra qualquer um. Se for um lugar onde tem outros cães ou até mesmo criança, deu pra ver então que ele não gosta de criança. E aí? Aí é problema. Então quem é que vai cuidar desse animal? Pra onde que esse animal vai? Porque com certeza vai ter que tirar esse animal de lá. E aí? Aí pra onde? Tem muitos que devem estar falando. Não, o Francisco pega ele e cuida e tal. Até arrumar um lar. Vou pôr, tá onde? E outra. Como que eu vou mexer com esse cachorro? No lado, do lado ali tem a blanca. Lá no canil tá cheio. No lavatório tem a cachorra parida. No lote tem duas cachorras castradas e ainda mais um filhote. Ou seja, em todo lugar que você olha tem cachorro. Até aqui dentro de casa tem cachorro. Vocês estão vendo aí? Não. Não é o que você tá vendo aí. É aqui, ó. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Olha lá. Olha lá, barona, onde que tá lá. A todo canto que tem um cachorro, né? Ó, tá certo? Então, olha só como que é a situação, né? Então não tem como eu pegar esse cachorro e trazer pra cá. E aí que eu gostaria muito de falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Que é a questão do local de acolhimento. Gente, de vez em quando vocês vão ver aí algumas pessoas. Porque quando se trata em relação política, né? Infelizmente aparece gente de todo lugar pra poder criticar, falar mal ou até mesmo distorcer assuntos. Teve uma pessoa mesmo aí que veio enchendo o saco até de Débora, gente. Pra você ter noção. Foi lá encher o saco a mesma pessoa. Foi lá encher o saco até de Andréia, né? Uns comentários tortos, tortos, tortos. Eu vi que tava enchendo o saco. Me desculpa, né? Me desculpa aí. Foi lá encher o saco da menina lá. Não tinha nada a ver. Ó, encher o saco é pra quem tem paciência. Eu não tô com paciência. Eu não tô com tempo de ficar lendo comentários de gente à toa. Eu simplesmente falei, bloqueei. Se qualquer um quiser ser bloqueado, é só vir com uns papos, conversa fiada. Falar um bocado de asneira aí que eu bloqueio. Comigo não tem conversa não. Simples assim. Pra mim, é aquela questão que não fede nem cheira. Se a pessoa vem pra cá e começa a ofender, falar um monte de coisa, pra que eu quero uma pessoa dessa por aqui? Vai estragar aqui a paciência do pessoal aí que comenta coisa boa, não é mais? Você que tá comentando aí agora, nesse exato momento, muito obrigado. Comenta aí coisa boa, né? Porque que muitas vezes a pessoa chega, não entende o conteúdo, fala um monte de asneira e isso é ruim, né? Quer criticar? Critica com sabedoria, né? Pelo menos saiba o que você tá criticando. E tenha embasamento, aí é bom. Agora quando não tem, chega a falar uns negócios, ah, não tem paciência com isso não. Então continuando o vídeo, tô falando isso aí é só porque é o seguinte, se alguém aparecer enchendo o saco, não dá importância pra esse tipo de gente não. Você mesmo bloqueia a pessoa, tem como você mesmo bloquear? Tem, você tem, você oculta a pessoa, você nem vê comentário, porque tem gente, oh meu Deus, é misericórdia, é difícil. Então, aqui em Francisco Saingol, eu tô falando, tem uma mulher aqui que ela tem mais de 30 cachorros, automaticamente já é praticamente uma ONG, só que não é aqui dentro da cidade, é fora da cidade. E pelo visto é bem longinho daqui, nunca fui lá. Mas eu tô querendo ver, amanhã tem muita coisa pra mim fazer, mas qualquer coisa, se der tempo, eu vou tentar ir lá. Lá pra serra, gente, é um lugar que pra chegar lá não é bonito. Por quê? Porque a serra tá muito perigosa. Tirou os radares da serra. E só foi tirar os radares da serra, começou a acontecer novamente acidentes na BR-251. Aqui na serra de Francisco Sa, antigamente, direto era acidente. Direto, direto, direto. Quem aí conhece a serra aqui de Francisco Sa, 251, sabe muito bem em relação a isso. Vocês já passaram ali próximo ao eucalipto, vento lateral, curva da morte. Sabe como é que é? É muito perigoso, muito perigoso. E tem gente que às vezes compara, fala, não, tem perigo em todo canto, não sei o que. Gente, a serra não é brinquedo. Ali não é pra amador. Muitas vezes você tá na sua mão bonitinho, não tem carro nenhum na sua frente, você tá indo ali e tal, pau colado, bonito e tal, tal. Até ali, né, tudo bonitinho na sua faixa, na velocidade permitida. Só que muitas vezes o povo costuma olhar só pra frente e mal, mal fica olhando muito no retrovisor, porque a frente tá livre. A gente tem que olhar muito, gente, quando tá na BR, é no retrovisor, ó, vê lá atrás. Porque se viu uma carreta lá atrás desgovernada, sem freio, você com atenção no retrovisor, você vai ter noção que alguma coisa tá errada. Pisca alerta ligada, alguma coisa, e tá vindo atrás de você, se você estiver olhando só pra frente, te tira da pista, né. Agora mesmo, eu ia na 251 pra Montes Claros, hoje era o que eu tava vindo lá de Montes Claros, cara, mas tava um fogo tão alto na beirada da pista, eu não tenho noção. Um fogaréu, rapaz. Não sei se vocês conseguiram apagar aqui e treinar, mas o trem tava brabo. Em tempo que aconteceu um acidente na estrada, porque o vapor tava muito quente. E se o fogo vim mais pra cá, aí ferrou, aí ferrou. Então, nesse lugar lá pra cima, qualquer coisa a gente vai lá, tem um lugar onde tem mais de 30 animais. A moça, a mulher lá que cuida, né, ela é até mãe de alguns colegas meus, né, que estudou comigo na escola. Ou seja, já é gente que eu conheço há muito tempo. Então, eu não sabia que ela criava essa quantidade, que sabendo, agora é recente. E ela não tem condição, assim, quem é que tem, gente? Você tem dinheiro aí pra cuidar de 30? Não, mais de 30 que ela tem. Você tem grana, e comenta aí, você tem grana, condição financeira pra cuidar de mais de 30 cachorros. Você sabe quanto que fica? Em média, em média, quanto que fica pra cuidar de 30 cachorros? Então, vamos fazer aqui conta, né, gente? Vamos ver se eu acerto essa conta aqui. Olha só. Vamos fazer uma conta tudo arredondada, pra ficar melhor, beleza? A média que ela tem lá de cachorro é mais de 30. Então, vamos contabilizar só 30. Ração, tem ração de 15 quilos, né? 7, 7 quilos, 7,5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 14 quilos tem também. 20 quilos, 25 quilos, 23 quilos. Tem ração de vários quilos. Nós vamos pegar o quê? 15. Saco de ração de 15 quilos. Pra ficar melhor a matemática. Então, a gente vai pôr aqui, ó. 15 quilos. Certo? Então, a gente vai pôr aqui. Quanto que é um saco de ração de 15 quilos? Vamos colocar na média de 80 reais. Tá bom? 80 reais. Um saco de ração de 15 quilos. Lá, lá tem 30 cachorros. Então, qual que vai ser a conta pra nós saber quanto que vai gastar por mês com esses 30 cachorros? Hum? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 80 vezes 30. Beleza? 80 vezes 30. Ah, mas só tem 15 quilos. Sim, tem 15 quilos. Porém, o cachorro recome 1 quilo por dia? Depende do cachorro, né, gente? Dependendo. Depende. Mas tem cachorro aí que come meio quilo. É 250 e 250. Tá certo? Meio quilo. Então, a questão aí de 15 quilos vai dar por mês. Certo? Por quê? Dividido por 2. 1 quilo dividido por 2 dá meio quilo. Então, se você pegar 15, né, que vai lhe dar, no caso, é... 15 não. Vamos colocar aqui meio quilo vezes... Ah, estou precisando de matemática. Meio quilo vezes 30 dá quanto? 15, né? Então, meio quilo vezes 30 dias vai dar 15 quilos. Então, 15 quilos é equivalente a um saco de ração. Um saco de ração, ele é equivalente a 80 reais. 80 reais. Então, ela pega 80 reais vezes quantos cães? 30. Quanto que vai dar? Pau! Dá 2.400 reais. 2.400 reais por mês para cuidar de 30 cachorros. Isso daí dando 250 gramas de ração para cada, em cada poção, dando duas poções por dia. Durante um mês, o gasto é de 2.400 reais para ajudar alguns cães. E esse valor, para falar a verdade, é mais do que o salário de muita gente. Nem todo mundo recebe 2.400 reais por mês. E ainda, isso é só a ração. Mas ela está dando ração? Dá. E às vezes não. Porque nem todo mundo tem 2.400 reais disponíveis todo mês para poder dar para cachorro resgatado. Só se a pessoa tiver uma força, tiver alguém para patrocinar, aí sim ela vai ter os 2.400 reais. Ela está dando angu, está dando langã, encarne, tipo de coisa. Aí sim ela consegue cuidar dos cachorros. Está certo? Chegou lá para ela também um cachorro, um tempo atrás, que foi um pitbull. Pelo visto, estava todo queimado de óleo. E ela cuidou desse animal também. Olha só a situação. Qualquer coisa, se a gente ir lá, a gente vai conhecer esse animal. Lá também tem outros cães lá, que é, infelizmente aí, é a questão da classificação 3, né? De periculosidade em relação à questão mesmo dos níveis, né? 1, 2, 3. Depois eu vou explicar para vocês um pouco em relação a isso, né? E aqui a gente tem as três classes, né? Então aí tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Não é só tirar o cachorro da rua e está tudo bem? Não. Tirar o cachorro da rua é apenas um passo. Depois você tem que saber para onde que vai o cachorro, como vai ser cuidado desse animal, como vai ser o manejo, se tem gente para ajudar, se não tem. Tem risco ele ficar no local ou não tem? Ou então é perigoso o cachorro atacar ele ou não? Como que vai ser os cuidados desse cão? Como vai ser a questão de levar para a monta lá para poder passar por esterilização e depois para onde que ele vai? Quem é que vai adotar o animal? Então é todo um processo além de apenas tirar da rua. E muitas vezes está com a doença, está com problema e tem que pagar tudo isso. Nem sempre a pessoa tem. Então faz campanha na internet. E essa questão aqui eu estou fazendo um exemplo só para vocês terem uma noção. Quer criar 30 cachorros de rua? Então essa base que se você tem disponível só para ração R$2.400,00, dando meio quilo por dia para cada, você vai ter essa despesa de R$2.400,00 por mês comprando a ração de R$80,00. Se você tem aí um contato de ração boa de 15 quilos por R$80,00, então você vai ter aí essa despesa de R$2.400,00. Agora se você tiver com pulga, aí é mais despesa. Se você tiver com carrapato, mais despesa. Infestou o canil todo, o local, mais despesa. Então você tem que pensar na realidade dos fatos. Não é apenas tirar da rua, não. Às vezes você não tem um local para colocar, você vai ter que fazer baia. Você vai ter que controlar os animais para evitar que um acabe até mesmo matando o outro. Porque tem cachorro que não aceita. Tem cachorro que infelizmente está na rua justamente porque não aceita. E aí você pega o cachorro que quer fazer milagre. Não é assim não. Então tem que tomar muito cuidado em relação a essas coisas. Dependendo da situação, você pode arrumar um problemão. Então tem que pegar o cachorro, mas tem que colocar ele separado. Tem que estar passando pela triagem, praticamente uma triagem. Para poder estar averiguando ali os sinais do que está acontecendo ou não. Para você identificar ali o problema daquele animal. Capite? Deu certo? Entenderam? Como se diz? Copiou? Então beleza. Copiou, então firmeza. Então aqui está precisando de um canil? Está precisando de um canil. Mas para isso precisa também da questão de um lugar. Para poder estar colocando esses cachorros em um lugar. Voltando. Voltando falando o que eu estava falando aqui. Precisa de um lugar para colocar esses cachorros. Porém precisa de muita atenção. Além também que precisa realmente de uma certa segurança para evitar problema. Tem gente que entende isso e tem gente que não. Não é só pegar um cachorro e colocar no meio dos outros. É tanto aqui que tem um exemplo da blanca. Eu vou simplesmente pegar a blanca e soltar no meio dos outros cachorros. Vai dar o que? Vai dar problema. Então quando a gente fala em relação a isso. Tem gente que não entende. Mas não é bem assim. Tem que tomar cuidado. O risco existe. E pode acontecer a qualquer momento. Inclusive as baias lá. Mas está precisando de uma atenção que está quebrada. Então eu não posso pôr qualquer cachorro ali. E essa questão desse cachorro aí. Que infelizmente ele desenvolveu a questão de ficar bravo. Como ele está desenvolvendo essa questão de ficar bravo. Para quem que esse cachorro vai? Como que vai criar esse cachorro? De onde vai colocar? Então eu tenho que tomar cuidado. É igual eu estou falando. Tem cachorro gente. Que misericórdia. Às vezes está dando tudo bom. Mas depois dá um certo problema. Então eu tenho que entender. O que está fazendo isso? É por causa de outro cachorro. É por causa de alguém. Alguém que está mexendo. O cachorro está ficando preso. Está ficando solto demais. Porque tudo é problema. Se ficar preso demais dá problema. Se ficar solto demais dá problema também. Então tem que passar para o manejo. Não tem jeito. Entendeu? Toma cuidado em relação a isso aí. Agora. Para poder fazer um lugar. Para poder recolher os cachorros. Tem que ter cachorro. Que convive com outros. Ter cachorro que é de boa. Ter aquele cachorro que infelizmente. Às vezes. De vez em quando. Ele briga com um cachorro ali. Outro. Por causa de uma coisinha. Um brinquedinho. Um trenzinho. Ele briga. Depois fica de boa de novo. E tem aquele cachorro. Que não dá certo com outro cachorro. Nenhum. Infelizmente. Isso daí. É um problema muito sério. E eu tenho que viver. Praticamente a vida inteira. Afastado. Se não é problema na certa. Tá bom? Minhas vezes está ardendo. A minha calça está ligada ali. Minhas vezes está... Meu Deus. Ardeu demais. Então não é só tirar da rua. E resolveu não. Tá bom? E eu vi aí. Mesmo até comentei em relação a um fundo. Que eu estava querendo fazer aqui. Em prol dessas causas aí. Para a gente estar mexendo. Aí apareceu. Um Zé Dendágua. E falar um estranho aí. Que eu vou falar que isso é a verdade. Que é complicado. Então até meio que desanimei. Mexer com esse negócio aí. E parando para pensar. Não compensa também não. Por quê? Porque além de eu ter que ficar relatando mais. Eu vou ter que dar satisfação. Até para quem quer ver a gente com problema. Então esse tipo de gente é complicado. Então é melhor o quê? Alguém está precisando de uma campanha. Alguém está precisando de uma força. Ela mesmo faz a vaquinha. Ela mesmo faz as coisas. E a gente só divulga e fortalece a pessoa. Sem problema. Porque já vai direto a pessoa. Igual eu já fiz várias vezes aqui. Sem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Se alguém quiser alguma coisa. Duvidou de alguma coisa. Entra em contato. Até com a pessoa que é dona da vaquinha. Aqui lá na vaquinha. Já tem contato. Acabou. É isso. É muito melhor. No meu caso não. No meu caso eu tinha que receber. E eu pego o valor lá na clínica. Coloco na tela. Ela mostra e tudo. Quanto que entrou. Quanto foi desconto e tudo. Eu mostro dessa forma. Ainda tem gente que ainda enche o saco. Ah, vai. Toma. Então é brabo a situação. Né? Então o quê que acontece? Essa moça mesmo que ela tem o terreno lá na serra. Infelizmente aí ela tá questionando de cachorro. Que ela resgatou. Não tá dando conta nem de cuidar nem dela. Não tá dando conta nem de cuidar nem dela. Praticamente assim. Porque é muito complicado, né gente? Porque é pra gente cuidar da gente. A gente tem que ter muito tempo pra gente. Então ela não tá tendo nem condição de cuidar dela mesmo. Né? Porque tem que cuidar de muito cachorro. Não é fácil. Né? Então é bacana mesmo a pessoa ter tempo pra ela mesmo. Mas como é que ela vai dar tempo? Uma pessoa dessa não pode viajar. Pode ir pra lugar nenhum. A vida é ali em volta dos cachorros. E acabou. Porque não tem outra pessoa pra cuidar. Entendeu? Se você lá tem. Mas eu duvido que tenha. Então veja como que é essa situação. Né? Então a partir do momento. Igual aqui mesmo. Vamos supor que a gente entra aí. Realmente nessa questão aí. Até mesmo da política. Né? Tem muito voluntário aqui. Com certeza eu acho que iria ajudar. Isso daí é muito bom. Porque assim a gente tem que conseguir um lote. A gente mostra o projeto tudo certinho. E através disso daí. Acaba que. Acaba que o conhecimento daqueles que nunca pensaram nisso. Vai começar a pensar em relação a isso. Vocês vão começar a ter conhecimento sobre isso. Porque muitas vezes o conhecimento é só sobre outras coisas. E aqui em Francisco. Se eu for olhar tudo que tá de errado nas ruas. E ficar criticando tudo que tá de errado. Falar que eu vou melhorar. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Eu vou tá enchendo. Fazer igual um. Muitos aí. Eu vou tá conseguindo encher a linguiça. Entendeu? O foco não é esse. O foco realmente é trabalhar e correr atrás do que tem que ser feito. Porque caso contrário. Eu continuaria a fazer do jeito que eu tô fazendo aqui em boas. Agora a partir do momento que a gente tem o apoio de um deputado. De um senador. De alguém de fora. Ou prefeito da cidade. Ou aí a gente pode ir lá. Fazer uma reunião. Conversar diretamente com o prefeito. Juntamente com alguns vereadores. Em relação àquele projeto. Que tá precisando ser feito. Os cachorros tão precisando sair. Tá precisando um local realmente ali. Próprio pra isso. Onde tem local de quarentena. Onde tem as baias de manejo. O local pra passear com os animais. Quantos animais que tem ali. Como vai ser a questão de microchip. Lançamento em relação de adoção. Quem adotou. Quem não adotou. E se o cara adotar e soltar na rua. Ele tava errado. Então tipo assim. Vai saber quem é que soltou na rua. Tem que ter também aquela questão. De você ligar ali. Por exemplo. Pra falar em relação a alguma coisa. Você realmente ser atendido. Pra resolver aquele problema. Em relação ao cachorro. Então tipo assim. Tá precisando muito disso daqui. Porque já tá um descaso. Gente. Há muito tempo. E não é eu que tô falando. São vocês mesmo. Que podem ver aí. Quem quiser ver mais. Só vim aqui na cidade. Rodem na cidade. Passeio na cidade. Vocês vão ver o que eu tô falando. Tem demais da conta. E cada dia que passa mais gente. Joga mais cachorro na rua. E tem uns cachorros. Gente. Que é grande. Dá pra ver que o cachorro tem dono. Mas infelizmente. Continua ficando na rua. E isso é doído. Isso é triste. Né. Então vamos pegar com Deus. E que as coisas vão dar certo. Conto com vocês aí. Né. Nessa questão do voto de confiança. Lembrando. Que eu não tô prometendo nada. Eu não tô. Pra que que eu vou chegar aqui e falar. Gente. Eu vou fazer um caneiro municipal. Eu vou fazer uma ONG. Eu vou fazer um local de acolhimento. Eu vou tirar todos os cães da rua. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer não sei o que. Eu vou dar ração pra todo mundo. E isso e aquilo. Eu vou pagar veterinário. Pra que que eu ia chegar aqui. E falar um monte de baboseiro. Que eu sei que. Difícil. Não é difícil. Não é fácil não. Então tem gente que. Às vezes eu falo nos trens. Que é totalmente sem noção. Acho que é mesmo. Depois pensa e fala. Ai xin nossa. Acho que eu peguei pesado nesse tren. Então tipo assim. Às vezes a própria pessoa. Ele pode ver que ele exagerou um pouco. Né. Então. Que que acontece. O que que eu faço aqui. Eu pego os cachorros. Levo pra poder ser esterilizado. Trago. Cuido. E depois procuro alguém pra adotar. Mas eu sou o primeiro que faço isso aqui. Não. Aqui mesmo do lado. Aqui tem duas. E foi Cleide que mandou. Só ajudei com a caixa. Né. E a questão mesmo. Margareth também leva direto. Né. Tem outras pessoas também que levam aí. Mas é pouca gente. Já muita gente. Não é pouquíssimas pessoas que fazem isso. Então. Se a gente tiver um lugar pra poder. Cuidar desses cães. Né. Se tiver um veterinário. Pra poder dar assistência e tal. Moço do céu. Será muito bom. Porém eu sei que tem algumas pessoas. Que vão querer dificultar. Vai querer dificultar. Porque todo canto tem gente assim. É difícil gente. Não é um trem fácil. Não é. É complicado. Mas com fé e Deus vai dar certo. Né. Vai dar certo. E aí. É. Se a gente for lá no local. A gente vai ver na realidade como que é. Nós vamos conversar com uma pessoa. Pra ele explicar. Né. Ela explicar em relação a essa questão. Das despesas. Dos gastos. E tudo. Né. Que isso é muito bom. Né. Vocês vão ver lá. Em questão. Que eu fiquei sabendo. Que os cachorros estão comendo mais. É angu. E. Essa luz. Eu vou desligar. Essa luz está doendo meu olho. Essa questão mesmo. É. É angu. Carne. Esse tipo de coisa. Né. Só que antes. Se você colocar uma vasilha de ração. E até mesmo o angu. Com carne. O angu com carne. Depende de ter eu como. Né. Que é top. Angu com carne. É gostoso. Quem aí já comeu. Sabe como é que é. Quem nunca comeu. Dá um jeito. Depois come. Você vê. Angu com carne moída. Menino. Aí fica gostoso de mais dar conta. Mas tem que. Mas tem que saber fazer. Né. Fazer o treino. Pelas coxas. De qualquer jeito. Não que aí sai uma porcaria. Tem que fazer um negócio bem feio. Né. Então. Falei. Falei. Serem onde? Que eu estava conversando. Ah. Misericórdia. Me perdi. É. A questão mesmo da. Essa questão aí mesmo. Das coisas que aqui no Breche. Breche francissar. Né. Precisa ser feito. É muita coisa. E a questão também. De prometer. 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 E sabendo que. Está prometendo mais que o próprio prefeito. E não vai resolver muita coisa. Isso é muito ruim. Então tem aquela questão também aí. Que agora não pode mais pedir. Para a gente mesmo. Fazer as coisas. Sem pedir. Colocar no nome de outra pessoa. Né. Então a pessoa vai lá. Paga. Tudo bonitinho. E isso é ruim. Por outro lado. Porque aí você vai ter que confiar em alguém. Se você confiar na pessoa. E a pessoa não cuidar do cachorro. Ele recebeu o dinheiro. E aí. Né. Aí que é ruim é para a gente. Né. Olha só a sacanagem. O problema. Né. Então tomara. Que dê certo. E o cachorro. Que vem lá de outro estado. A gente vai estar aguardando amanhã. Eles mandar mais conteúdo. Em relação a esse cão. Beleza. Porque. Infelizmente. Está lá. Né. E se vacilar. Ele sai. Mata os outros. Tudo. Pelo visto. E vança tendo na pessoa. Se vacilar. Então não é fácil não. Entendeu. E o cachorro. Quando tem esse comportamento. Menino do céu. Aí. Aí. É dureza. Beleza. Mas então gente. É isso. Passando aqui. Apenas para falar com vocês. Um pouco em relação a isso. O vídeo ficou um pouco grande. Mas tem algumas pessoas. Que gostam. De vídeo maior. E. Conto com vocês. E deixam um like. Aí embaixo. Compartilhem esse vídeo. Também. Pois isso é muito importante. E eu estou vendo aí. Com o candidato a prefeito. Mesmo que ele vinha aqui em casa. Para nós conversar. Em relação a tudo isso. O que vocês acham? O candidato tem que mostrar as propostas. Não tem? E a gente mexe com a causa aqui. Que é do lado dos animais. Não é? Já pensou? Juntar o útil com o agradável. Ele está precisando ganhar. Para nos ajudar. Então a gente traz aqui. E a gente vê as propostas dele. O que vocês acham? Né? Isso daí. É muito importante. É muito bom. Que vocês também vão conhecer. Né? O candidato. A prefeita aqui. Né? De Francisco Sá. Tomara que dê certo. E ele gosta de animais. Ele cria. Né? O filho dele mesmo. Trabalha na área da saúde. Né? Médico. Então olha como que é a situação. Então tudo ali. Olha por esse lado. Né? Por esse lado aí. Inclusive mesmo. Um cachorro na rua. Pode transmitir doença. Até para o ser humano. Ó o mocinha está latindo lá fora. Vou ali ver o que está acontecendo. Né? Então a gente vai estar aí. Fazendo a campanha assim. Correndo atrás. Devagarzinho. Né? Então quem puder fortalecer. Compartilhar. E a gente ajuda muito mesmo. E qualquer coisa. Fazer algumas campanhas aí. Até mesmo. Para poder mandar ração. Para a moça lá em cima. Que o bicho está pegando. Né? Dando só angu. Carmoíra. De vez em quando a ração. Né? Não é fácil. Não. Eu estou falando. Fiz a conta aqui. Para vocês verem aqui. Todo mundo ter dinheiro livre. Não. Mas esse dinheiro mesmo. Que eu mostrei aqui. Foi uma raçãozinha. Mais inferior. Né? De 80 contas. E quanto que gasta dentro de um mês. Né? 2.400 reais por mês. Isso é só ração. Fora a questão de cachorro doente. Né? Fora a questão do veterinário. Fora a questão de transporte. Ou a cachorra está latindo demais. É muita coisa. Né? Mas com fé em Deus. Vai dar certo. E eu vou estar vendo em relação a esse cachorro que veio de outro estado. Que está aqui em Francisco Sá. Infelizmente está despertando aí um lado extremamente agressivo. Então a gente tem que ver o que que está acontecendo. Tá bom? Vou desligar aquela luz ali. Não estou aguentando nem olhar para a câmera mais. Meu amigo. Você chega a estar sensível. Tá bom? Então gente. É isso. Mete um like. Um forte abraço. Me desculpa aí qualquer coisa. Se eu falei alguma coisa que perturbou alguém aí. Tá bom? Mas se perturbou alguém que veio para aí comentar coisa desagradável. Estou nem aí. Mas quem é que é de boa. Né? Me desculpa. Tá bom? Porque tem algumas pessoas que às vezes ali comentam uma coisa ou outra. Não tem maldade. Mas as palavras que usa soa negativo. E já tem gente que já chega metendo o pé. Enchendo o saco. Falando estranho. Sem pé e sem cabeça. Sem fundamento nenhum. Ah gente assim não tem paciência não. Era a época que eu tinha paciência com gente assim. Hoje em dia não tem mais. Eu prefiro gastar meu tempo com outra coisa. Uma coisa melhor. Uma coisa boa. E lá fora ver o que que mocinha está latindo lá. Pronto. Isso aí pra mim é melhor do que ficar aguentando a asneira de gente que não tem o que fazer. Né? É complicado. Paciência né gente? Paciência. Gente. Mas é isso. Mete um like. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E o cachorro que desenvolveu agressividade. Quem aí é adestrador. Quem aí quer adotar o cachorro e vai cuidar bem. Entra aí em contato. Telefone. Olha aqui embaixo. Né? Tá aí embaixo. O telefone. Gente. Esse telefone era pra ter que colocar desde o início aí. E acabei esquecendo. Tá certo? Mas você que acompanhou até agora. Agora você vai tá aí pegando a questão do telefone que a gente usa. Porém. Deixar bem claro. Não ligue pra esse telefone. Porque eu tenho dois WhatsApp e as estravas. Não liga de forma alguma. Quer mandar um áudio? Pode mandar um áudio. Quer gravar um vídeozinho de você e os cachorros falando alguma coisa? Pode gravar também. Só não me liga. Tá bom? Nem ficar ligando pelo WhatsApp também. Não, não, não. Deixa só normal mesmo. O WhatsApp normal. Tá certo? Gente, eu vou ver o que tá acontecendo ali. Então é isso. Mete um like. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.